Música Já parou para analisar o tempo que você anda disponibilizando com as suas refeições? Comer adequadamente é simples, basta prestar atenção nos seus hábitos e no que você anda comendo. Música Muita gente não sabe, mas mastigar é essencial para a digestão. Os especialistas recomendam de 15 a 20 mastigações por garfada. Quanto mais você mastiga, mais fácil é depois para o seu estômago digerir o alimento. Por quê? Porque mais comida tem contato com ácido. Então sua digestão vai ser mais fácil e mais rápida. Comer devagar, cortar os alimentos em um tamanho pequeno, mastigar bem, o que ajuda muitas vezes é soltar o talher. Então você corta o alimento, solta o talher, termina de mastigar, depois pega de novo. Para que o corpo aproveite melhor todos os nutrientes, o ideal é comer em locais tranquilos para que você possa ter mais concentração. Procure um ambiente calmo, sem televisões, sem livros na sua frente. No dia a dia as pessoas deveriam comer do modo mais reservado, sentadas na mesa com tranquilidade, evitando grandes movimentos, barulhos e assim por diante. Mas é claro que a exceção se faz nos domingos com a família, com os filhos. De qualquer forma a refeição tem que ser feita no momento de calmaria. Se você é um dos que não conseguem comer sem beber nada, preste atenção na dica da nutricionista. Você pode beber um copo de, por exemplo, 200, 250 ml numa refeição, isso não vai prejudicar. O que a gente não pode é consumir muito líquido, porque isso prejudica a digestão, você acaba diluindo o suco gástrico que o seu estômago produz. E também porque muitas vezes as pessoas usam o líquido para não mastigar. Prestar atenção nisso também. Então você tem que engolir o alimento. Depois que você engolir o alimento, aí você toma um gole ou do suco, né, ou da água mesmo que você estiver consumindo. Ficar muito tempo sem comer também não é recomendado. As principais refeições do dia não devem ser puladas. Muitas vezes as pessoas acordam atrasadas, elas acabam não se alimentando de manhã. É muito importante ter uma refeição de manhã para que você comece o dia bem, para que você tenha energia para realizar suas atividades e para que essa fome não se acumule à noite. Também. Se a gente fica muito tempo sem se alimentar, a gente acaba perdendo musculatura, que é importante. Então, assim, você comendo de 4 em 4 horas, você preserva sua massa muscular, né, e você faz com que o teu intestino funcione melhor, com que você durma melhor, tudo acaba facilitando. Além de essencial para a boa saúde, comer bem pode ser um hábito amigo da perda de peso. Alguns estudos até mostram que as pessoas que comem de forma lenta e devagar em à mesa, consomem mais calorias comendo e acabam engordando até menos quando comem de maneira lenta e pausada. Agora que você já aprendeu passo a passo para comer bem, faça uma leve caminhada para ajudar na digestão. Mas nada de fazer exercícios físicos, pois o esforço causa um tremendo mal-estar após as refeições. Para saber mais sobre saúde e alimentação, acesse minhavida.com.br Legenda por Sônia Ruberti